Música Hoje o Radar tá aqui no Opinião pra conferir o retorno aos palcos de uma das bandas mais representativas do Rio Grande do Sul. A gente vai conferir um pouquinho dos bastidores e do show da Ultraman. Música Tu é fã da Ultraman? Sou fã da Ultraman. Desde muito tempo, desde que começou assim, meio novinha, sou fã da Ultraman. O que tu acha que o som da Ultraman representa pro cenário da música gaúcha e nacional? Pra mim é uma das melhores bandas gaúchas e uma das melhores bandas nacionais, assim. Se pudesse mandar um recado pra eles agora, antes do show, o que tu diria? Boa sorte, bom retorno. Que eles quebrem tudo. Música Bom, e agora eu tô aqui no Camarim da Ultraman e vou bater um papo com essa galera, ver o que eles estão aí esperando do show. Bom, então quando que vocês decidiram esse retorno, marcar esse show? Há uns meses atrás, né? A gente começou a conversar, viu que tava todo mundo bem, todo mundo com tempo. E rolou. Quando a gente resolveu dar essa parada, tinha uma certa dúvida, assim, do que que ia acontecer com o nome da banda. Rolava uma discussão assim, cara, se a gente parar, a gente vai sair da mídia e as pessoas vão esquecer a gente. Não vai mais a Ultraman. E a gente, não, cara, eu acho que não vai acontecer isso. A gente já atingiu um determinado patamar. As pessoas já conhecem a gente, gostam o suficiente, né? Eu acho que essa procura toda pelos ingressos, todo o carinho que a gente sente, né, dos fãs, as redes sociais e tal, isso aí é o resultado disso. Pô, e vocês agora já tá meio cada um pra um canto, né, depois dessa pausa. E agora vocês se juntaram pra esse show, ensaiaram. Rolou uma pilha de fazer umas inéditas, de trabalhar mesmo, assim, pra algo novo. A primeira conversa que a gente teve, a gente pensou em gravar algumas músicas novas pra esse DVD. Ainda estamos, ainda, né, conversando sobre isso. Mas talvez, né, se a galera se pilhar, nós vamos gravar músicas novas, assim. É que assim, quando um dia que eu cheguei lá no ensaio, o Didi Anderson tava cantando, assim, só coisa legal, só. Todos, assim, linhas melódicas excelentes, letras altíssima qualidade. Ou seja, é meio que, não digo fácil, mas sempre fluiu com a gente de fazer música. Quando a gente começou, a gente quis ter uma banda, foi fazendo música, né, não tirando música dos outros. Nada contra também. Mas, é, já acho que é uma coisa que é da banda e vai sair natural quando for sair. Se vocês pudessem dizer assim, o que mais marcou pra vocês uma música, um momento, um show, assim? 2001, se eu não me engano, foi o primeiro Fórum Social Mundial, né. E foi muito, pra mim, foi muito marcante ali. Eu tenho bastante vivo na memória os shows do Pordeliz, né. A gente fez vários shows já, pelo menos uns três shows no Pordeliz. Isso lá nos idos, né, 92, 93. E uma vez que eu caí do palco de costa, uns dois metros de altura, caí de paleta no chão. É, isso aí foi marcantíssimo. Bom, então tem como dar uma palinha de alguma coisa aí pro radar. É proibido, olhar para aquela pequena, é proibido. Essa princesa já tem dono, é proibido. Amigo, evite problema, é proibido, é proibido. Bom, e pra encerrar, só posso dizer link com a galera que eu falei. Eles mandaram os recados, que é quebrar tudo. Boa sorte, estão com muita saudade. E espero que vocês fiquem juntos agora, não se separem. Esses são os recados. Valeu e um bom show pra vocês. Valeu, obrigadão. Vamos fazer pra mim, galera! Um campeão, mais outro! Um campeão, mais outro! Um campeão, mais outro! Valeu, galera, vamos fazer pra mim! Um campeão, mais outro! É um campeão, vai bater no cigarro. Um campeão, mais outro! Um campeão, mais outro! Um campeão, mais outro! É um campeão, mais outro! E o gosto pega até a velocidade Com tudo aquilo que te tira a vontade Estagrado, olhando o vazão Cheio de piranha, de piranha